Tinha umas coisas no primeiro Zelda, no Breath of the Wild, que me incomodavam. Tanto que quando eu joguei pela primeira vez, o jogo não me pegou. Depois de jogar a segunda vez, curti. Mas a primeira vez, o jogo começa num ritmo muito lento. É o jogo mais contemplativo, mais lento. Isso me incomodou um pouco, que é lento demais, principalmente no início. Nesse jogo não é. Nesse jogo já começa a porrada desde cara. A história é muito mais legal do que a do primeiro jogo. Muito mais. E já começa com a história. A gente vê, isso é bem no inciso, a gente vê o grande vilão. O grande vilão tem uma cara agora. O que gera a motivação e o motivo de tudo que você tá fazendo ali ser sempre maior. Tinha aquelas torres que você tinha que ficar subindo pra ativar o mapa. Ainda tem as torres, mas você não tem que ficar escalando, não sei o que. É muito mais legal fazer a questão das torres. Tem coisas que eu reclamava, eu ainda acho que o Tears of the Kingdom foi criado pra ser uma experiência compartilhada. Pra um amigo falar pro outro, internet, não sei o que, pra galera descobrindo as coisas juntos. Eu acho que sim. Mas no primeiro era demais um pouco disso. Era muito. Tinha coisas que eram importantes pra história e que ficavam... Pra história não, pro seu desenvolvimento, pra progressão. Que todo mundo tinha que ter essas coisas. Todo mundo tinha que dar um jeito de achar. E que era quase impossível de achar sem guia. Nesse jogo eles vão, eles dão uma consertada nisso. Eles botam mais coisas no mapa. Apesar de não ser a proposta, tem mais coisas no mapa. Pra você ir achar e tal. E isso vai dando mais satisfação. E o jogo não para nenhum segundo. O mundo é o mesmo, mas assim, sinceramente, cara, só parece... Ele tá diferente, você entende? E não me incomodou em nada ser o mesmo mapa e rule. Porque tem o mapa do céu e o mapa do subterrâneo. Né? Tudo tá diferente. Não tá nada contra o C, contra o V. E a questão da história dá uma ajuda muito importante pro ritmo desse jogo. Porque todo mundo agora sabe que é o Link, que é o herói. Então quando você vai se comunicar e falar com qualquer personagem, ele já sabe quem você é. Sabe? Não tem enrolação. Tipo, você não fica tendo que se provar pra nada. Você já é o herói. Você já é o herói. E isso ajuda muito no andamento do jogo. O jogo agora, assim, o Breath of the Wild é um mapa vasto, enorme. Mas ele realmente era vazio. Né? Ele era bonito, era contemplativo. Mas tinha... Tem um monte de coisa, claro. Mas esse tem muito mais. Tem atividade em todas as partes. Tudo quanto é lugar. Todo NPC que se encontra andando aleatoriamente, vai... Você vai ser recompensado pra falar com ele. Você vai ser recompensado pra falar com ele. Você vai ser recompensado pra falar com ele. Você vai ser recompensado pra falar com ele.